Cada qual que se maneira de pensa Tudo alguém tem se maneira de agir Não pensa com cabeça Tudo que o ta faze tem que ser de coração Às vezes pô tenta faze, tenta pedir opinião Quero que homem faze sempre tem uma intenção É forma de agir Maneira de pensa, sentimento de mel Gosto, opinião, realidade e vida Opinião de mundo, acertação de companheiro Sempre que você tem mais fácil de não unir Tem uma relação forte entre o outro povo Maneira de boagem, aquela maneira de estar Nem sempre que a ta bate com aquele que alguém ta pensa Mas sempre em busca faze, coisa sempre em conjunto Pra não lar, nunca crer, passar e prejudicado Não pensa, mas gata perde aquela aceitação Mas aquele que se ta faze tem que ser de coração Tudo quem ta faze me sempre, mim procura pedir opinião E o cabo leva mal, esse é um coisa normal Não pensa com cabeça, enfrenta realidade e vida Co despreza de nada Nem co ilude com nada Babo pode sair ta ganha Escoza que apanha sua apanha Não ser mais forte pra futuro nunca danha Um pensamento junto na futuro nunca une Mas se não se toque no flaro nunca te disune Uma opinião simples nunca ta confunde Acertação de companheiro nunca persevera Não faze direto com o companheiro Na imagem de Deus, na frente de Deus É povo santa ilude, santa pensa mariaro É coisa que pode fazer pra não estar na bom estado Não é coisa que não ta base Se coisa só ta complicado Não faze direto com o companheiro Não anda no caminho certo Que eu não faze o coisa errado Pra mó de Deus que eu ta contente Com aquela que não se faze Não pensa mais direto Não anda no caminho direto Não faze mais direto Não anda no caminho reto Não ser mais perto Faze direto com o companheiro Não faze direto com o companheiro Não faze direto com o companheiro Não faze direto com o companheiro cada corpo sem maneira de pensa se por ter rodeado do ser humano não pensa wrest stubbornness sobre quem não pensa sempre as tragam busca a cura thrill tudo o que eu posso éiquei cada corpo sem maneira de pensa se por ter rodeado do ser humano não pensa wrest았�ção estranque busca a cura thrill tudo o que eu posso éiquei wrestollar Transcrição e Legendas Pedro Negri